Salve Nossa Mãe Oxum, Salve Oxumaré! Eu, olha os seus filhos, Mamãe Oxum Saravá, Mamãe Oxum Que é a nossa devoção Mamãe Oxum, Oxumaré Mamãe Oxum, Oxumaré Eu, olha os seus filhos, Mamãe Oxum Saravá, Mamãe Oxum Que é a nossa devoção Mamãe Oxum, Oxumaré Mamãe Oxum, Oxumaré Salve o ponto! Mamãe Oxum Mamãe Oxum Mamãe Oxum